Pessoal, vamos falar sobre aquela série Anéis de Poder, da Amazon, que parece que a coisa foi pro buraco mesmo, e tá muito triste a série. Vamos entender o que tá acontecendo. Até o Elon Musk meteu o pau na série lá, não gostou. Essa notícia foi sugerida por Onça Vegana, Coringa Alucinado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Na verdade, a gente vai falar dessa série, vamos falar de outras séries que estão acontecendo também, até porque é pra explicar que a gente não tá aqui pra bater em todas as séries, não, tá? Eu, por exemplo, a House of Dragons, eu tô gostando, tô acompanhando e tô gostando realmente. Mas enfim, a Anéis de Poder lá da Amazon realmente entrou por um buraco, que é o seguinte, como o Elon Musk falou, todos os personagens masculinos são ou caras fracos, ou traíras, ou em tom do mal. Só tem homem ruim na história. E toda mulher é uma princesa forte, capacitada, que faz tudo e coisa e tal. Tem algum problema com personagem feminina forte? Eu não tenho problema nenhum, eu já vi um monte de filme desse jeito. Aliás, o House of Dragons também é focado numa personagem feminina que é muito forte, né? Que é a Rhaenyra Targaryen. E o pai dela é um personagem muito fraco, é um homem muito fraco. Ok, não tem problema nenhum ter essas duas coisas. A questão é quando você tem uma trama em que tudo é assim. Todas as mulheres são desse jeito e todos os homens são desse jeito. Aí você fica com uma coisa realmente que acaba estragando o plot da coisa, né? Acaba privilegiando puramente a parte da lacração face à história real, à contagem da coisa, né? Então, aí ele falando aqui, quase todo o papel masculino é um covarde, um idiota ou então ambos. E apenas a Galadriel é brava, inteligente, bacana e coisa e tal. E ok, a Galadriel na história lá do Tolkien realmente ela era uma elfa, né? Muito poderosa e coisa e tal. Mas realmente o que o pessoal tá colocando aqui é que botaram ela num patamar totalmente irreal da coisa. Enfim, a gente já tinha falado sobre essa série lá atrás, já tava prometendo realmente ser uma série de lacração e coisa e tal. Aí o pessoal tá todo preocupado. Já proibiram review negativo na Amazon, não pode fazer review negativo. Olha que coisa, esse pessoal acha que o problema é o cliente final. Não, meu amigo, o cliente final é quem tem que estar satisfeito com a sua série. Se a sua série for bem feita, se ela tiver um equilíbrio bacana, se ela tiver uma história bem contada, o pessoal vai gostar. Não tem problema ter personagem feminino forte ou masculino ruim, não. O problema é quando é tudo, assim, como o foco da coisa é na identidade, é na lacração, né? Enfim, tiveram que proibir o review na própria Amazon Prime pra tu ver, né? E também, se você pegar lá na Rotten Tomatoes, tá 84% a crítica dos especialistas, né? Dos críticos profissionais e 39% da audiência. Isso geralmente indica que é lacração. Lacração é o tipo da coisa que os críticos adoram. Não sei por quê. O cara acha que é bacana, vai pra frente e coisa e tal, é muito legal. Mas a audiência, no final das contas, não gosta, né? E como eu falei pra vocês, olha só, House of Dragons, Casa do Dragão, tá legal. Tem uma trama interessante, uma coisa muito legal. A discussão também não deixa de ter algum ponto de emancipação feminina, porque o grosso da série consiste justamente nisso. O rei tem uma filha, ele quer que ela tome o poder depois que ele morrer, mas ele também, aí depois ele se casa com uma outra mulher e tem um filho. E aí o resto do reino todo quer que o filho tome o poder, no final das contas, quando ele morrer, né? Essa é, digamos, a trama da coisa. Então, repara, tem um toque feminista, assim, o George R. R. Martin, ele é conhecido por isso, né? No próprio Game of Thrones, você tinha a personagem forte, feminina, que era a Daenerys Targaryen e coisa e tal. E, gente, isso não tem problema nenhum, esse tipo de coisa. Eu acho que é super legal essas histórias, assim. O problema é quando fica artificialmente focado só em lacração. Então, aí que realmente a coisa perde a qualidade, né? Então, por exemplo, uma coisa muito legal que teve no último episódio foi uma caçada em que eles retrataram um ataque de porco selvagem, de javali, né? E, se você lembrar, na Game of Thrones tem uma cena dessa também em que o Robert Baratheon, logo no início, na primeira temporada, sofre um atentado. Ele acaba morrendo por conta desse atentado. Atentado não, ataque, né? Do javali. Só que, na época, como eles estavam com pouco dinheiro, eles não conseguiram fazer uma cena legal. Era uma das grandes preocupações do George R. R. Martin que foi muito fraca a cena do atentado, da morte, do acidente que levou à morte do Robert Baratheon. Dessa vez, eles fizeram legal. Ficou bacana a cena dessa cena lá no Game of... House of the Dragon. House of the Dragon. Então, muito bacana a coisa. Tá valendo a pena, eu tô acompanhando essa série. Mas, realmente, Rings of Power eu vou passar também. Não vou acompanhar, não. Porque, infelizmente, já tem muito alerta em cima disso daí pra valer a pena essa série. E só pra complementar, como não pode deixar de ser, tem mais um monte de porcaria por aí. O filme brasileiro chamado Marte 1 vai ser indicado ao Oscar. Meu Deus do céu, que tão cansativo esses filmes brasileiros com ideologia e coisa e tal. Não, a história de uma família negra da periferia de contagem que busca seguir os sonhos em um país que acaba de alergia como presidente um homem de extrema direita. Quem tem extrema... Onde tem extrema direita na presidência em algum país? Não tem lugar nenhum. Eles estão falando, provavelmente, do Trump, né? Porque contagem lá em Minas é conhecida por exportar gente pros Estados Unidos. O pessoal vai muito lá pros Estados Unidos. Devem estar falando disso. Mas, cara, que extrema direita, cara? Só na cabeça de esquerdista desmiolado que Trump é extrema direita. O Trump é quase um democrata, pô. É dos republicanos todos. Ele é o mais democrata de todos. Enfim, é realmente... Aí você vê aquela lacração, esse troço. Perder tempo com isso. Não é à toa que vão fazer esse tipo de coisa. É que não deve ter nada muito melhor também aqui, né? Agora, tem um outro documentário bacana que é o Eschos Probados. Não sei se pronunciei correto isso. Mas é justamente uma história sobre uma fábrica que começa a ser perseguida por um fiscal da Receita Federal e acaba destruindo a vida do proprietário da empresa e coisa e tal por questão tributária de perseguição pura ao cara, né? Mostra aquela coisa meio kafkiana que existe mesmo na vida real sobre quando, meu amigo, quando o pessoal da Receita não vai com a sua cara, você está enrascado. Eles conseguem destruir a vida de qualquer um se deixar, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.